A Copimetro é uma cooperativa de transporte de cargas. Estamos no mercado há 23 anos, com mais de 4 mil cooperados e mais de 300 colaboradores. E atuamos em todo o território nacional. As questões ambientais são grandes desafios do setor de transporte. A Copimetro está unindo tecnologia e responsabilidade socioambiental, investindo no projeto de motores elétricos para a nossa frota. Esse movimento estratégico foi pensado para oferecer diversos benefícios importantes para contribuir com a preservação do nosso planeta, como, por exemplo, menores emissões de poluentes, menor ruído, economia significativa de combustível e também menor custo de manutenção. O legal é que a energia que estamos consumindo é produzida em nossas próprias usinas, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Atualmente, estamos na fase de testes desses veículos na nossa frota, com excelente resultado na parte financeira e ambiental, e pretendemos estender nossa frota para todo o Brasil. Dessa forma, ganha a Copimetro, o cooperado, o cliente, a comunidade e o planeta. E atsta forma, ganha a Copkeeping Collaborativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto